Branca de Neve, o filme Versão Marshmallow São Paulo Versão Marshmallow São Paulo Versão Marshmallow São Paulo Versão Marshmallow São Paulo E de cabelos negros, pele radiante como a flor da macieira, como a neve. Seu nome podia ser... Branca de Neve. Branca de Neve. Ela é mesmo perfeita, não é, Joe? Oh, perfeita. Joe? Josie? Joe, Joe, por favor, por favor, me diga o que eu devo fazer. Por favor, por favor, por favor, não me deixe. Joe, Joe. Joe, Joe, meu Deus, não, não, não. Josefine, amada mãe e esposa. Precisamos ir, Joe. Precisamos ir, Joe. Vamos lá. 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 A aldeia é por aqui. Mas, Judi, eu fracassei, Joe. Eu fracassei. Você me libertou. O quê? Estou lhe devendo. Quem é você? O que posso lhe dar em troca da minha liberdade? O que precisa? Diga. Leite. Ela precisa de leite. Seja você quem for, ou de onde você tenha vindo, de onde é que você veio? Eu nem sei se você é real, mas o importante é que ela está se alimentando, é o que importa. Calma. Branca de neve. Beba devagar. Salvou a vida da minha filha. Olhe para ela. Salvou a vida dela. Do que mais precisa? Quero a minha esposa de volta. A minha rainha. Não posso reviver os mortos. Mas eu posso lhe dar uma rainha. E também precisará de um reino para viver com ela. É claro, claro. Todos precisam de um reino. Então são três. Três? Três o quê? Três? Por favor, eu não sou o rei. Este reino não é meu. Protesto, Sua Majestade. Sabemos que nosso reino não é tão importante, ou muito grande, ou muito rico. Mas uma coisa, ele é sem dúvida, Sua Majestade. Ele é seu. Mas eu não me lembro nem de ter vindo aqui. Talvez o senhor tenha caído, Sua Majestade. É, talvez tenha batido a cabeça e esquecido que é rei. Eu não me lembro de ter caído. Bem, mas não lembraria. Quer dizer, se tivesse caído, Sua Majestade. O que é isso? Quem sabe? Talvez uma festa. Humanos. Nada que nos interesse. Não, temos um trabalho a fazer. Que tal acharmos os gnomos? Eu não aguento mais fazer suas tarefas. Que tarefas? Eu não te vi fazendo nada. Ah, é. Tá bom, vocês dois, parem com isso. Eu nem me lembro da última vez que os vimos. Não recebemos a correspondência faz tempo. E nem leite. Sinto falta de leite. Tomara que estejam bem. Tomara que a gente ache eles. E se a gente fizesse um furacão e eu... Não, 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 não. E se a gente soprasse uma tempestade? E se a gente tentasse... Não, porque a gente só não procura por eles. Eu não vou procurar ninguém. Qual é o plano? Segunda, escale a colina do galo. Terça, procure nas árvores dos ventos. Quarta e quinta, vão para o oeste. Sexta, olhe embaixo dos troncos em toda a floresta encantada. Sábado, olhem todos os esconderijos... E eu vou por aqui. Para a aldeia? Bem, alguém tem que ir. E prefiro que seja eu. Boa sorte, pessoal. Boa sorte. Ei, princesa branca de nele. Olhe. Olhe para isso. Quem iria querer mais? E temos um ao outro. Agora, nada mais poderá nos machucar. Nunca mais. Um desejo é um desejo. Tenho uma obrigação a cumprir. Desejou uma rainha... E uma rainha vai ter. Sempre ocupada. O que faz aqui? Fui libertado, irmã. Eu voltei. Não, não pode. Você fez um pacto com as sombras. Me deixe fora disso. Três desejos foram feitos. E três desejos devo conceder. Você é tão gentil. Sim, eu tenho um desejo. E ser rainha? Você gostaria de ser rainha? Eu? Murphy, acorde. Temos de fugir daqui. Essa é boa. Ah, um amigo? Eu não fiz nada demais. Eu só queria um pouco emprestado. E emprestado um pouco, sabe? É que eu... Eu me perdi. E vi este lindo jardim. E... 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 E eu estava com um pouco de fome. E... E... Então, não... Eu não pude resistir. É... Porque eu sou só um anão. Então, eu... Eu passei pelo buraco do seu portão. E... E... Ninguém nunca te falou pra não jurar? Outro amigo. Ninguém nunca teve tantos amigos pra se aquecer em dias frios. A mão sobre o coração é um toque muito bonito. Eu acho. Eu espete. Tchau. Olhe para o espelho. Não, eu não aguento. Não, tira isso daqui, seu monstro. Confie em mim. Confiar? Você está louco? Por que está me atormentando? Não estou. Eu te odeio. Eu sei. Vem aqui. Vem. Vem. Você sempre foi cruel. É algum tipo de truque maldoso? Não é truque. Vai custar caro, não, irmão? O que está tramando? Nada. Já disse, tenho uma obrigação a cumprir. Pense nisso, como um presente. Esta sou eu? É você. Olhe pra mim. Olhe pra você. Se é verdade, verdade mesmo, como eu vou poder agradecer? Não precisa. Só seja feliz. Olhe pra mim. 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 Ah, ela é tão bonitinha. Que graça. Que horas. Posso segurá-la? Não, me desculpem. Eu posso? Ministros, terminamos mais tarde. Tudo bem, tudo bem, querida, tudo bem. Ah, o perfume das rosas. Elas não são lindas. Não se lembra? Nossa casa era cheia delas. Sua mãe as amava. Sua mãe as amava. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Quebre-o. O quê? Você me ouviu? Quebre-o. Não. Você precisa. É um único jeito. Ele nunca terá vontade de dar o coração para outra mulher. Quebre-o. Mas... Quebre-o. Como posso? Quebre-o. Quebre-o. É o meu priguer. Agora. Não. Algum sinal dele? Não. Nenhum ponto roxo, nem nada. Não devíamos ter deixado ele ir lá. Não sozinho. Acabou. Finito. É o fim. Está muito estranho. O quê? O tempo. O tempo? Que tempo? Não mudamos o tempo. Eu falei. A morte. Peggy, é para você ficar com esse pedaço de espelho que restou. Para você ficar com você. Não, não. Não mudando. Eu另外 a parte. Oi. Eu falei. Eu falei. Você sabe o problema. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Tome isto. Bem-vindo. O que é isso? Ouça. Está chorando. Preciso ir vê-la. Mas agora? Dezesseis anos depois... O que é isso? 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 Dezesseis anos depois. Você não entende? Não podemos ser rudes. Tem um príncipe vindo para o nosso reino. E por isso temos que virar tudo do avesso? Não, claro que não. Branca de neve. 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 Agora já chega. Senhora. Isso é ridículo. Chacoalhando os braços e espremendo a cara como um macaquinho. Posso descer e caminhar? Não. Branca de neve. Minhas garotas... Sabem... o quanto eu amo... as duas? Hector, direto ao palácio. Vá. Isso não vai mais rápido? Cadê o príncipe? Está vendo os aposentos, Sua Alteza. Papai. Você está bem? Eu? Claro, claro. Eu estou bem. Melhor não poderia. Venha comigo ao jardim. Eu já ouvi. Não recentemente. Rosas estão florescendo. As macieiras também. Não, querida. Agora não. Sua Alteza Real. Alfred, filho de Bernard, rei de Ursulia e do protetorado do clã Urso. Ao seu dispor, majestade. Que amável. Bem-vindo ao nosso reino. Eu acho que é o meu único amigo. Uma festa? Para o príncipe... Qual é o nome dele? Quer que chegue aos ouvidos do pai dele que desprezamos seu filho? O que faz para se divertir em seu reino? Príncipe Alfred? Majestade. Que diversão devemos planejar para sua festa? Minha festa? É claro. Em sua honra. Por favor, Alteza. Eu não gostaria de lhe causar problema. Concordo. Bobagem. Cricket? Boliche? Sim. Sim. Também gosta? Eu não sei. Nunca joguei. Deixe-a para lá. Ela só saberia o que é diversão se a mordesse. Não, obrigada. O pai dela também é velho. Muito mais velho do que eu. She said. Come in... O pai... O pai... O pai... Espelho, espelho mágico. Quem é a mais bela de todas? Espelho, espelho mágico, quem é a mais bela de todas? Espelho, espelho mágico, quem é a mais bela de todas? O que foi? E você, espelho mágico, quem é a mais bela de todas? Espelho, espelho mágico, quem é a mais bela de todas? É você, é você, é você a mais bela de todas. O que foi? Já é tarde. Estou cansada. Curioso, você está igualzinha ao dia em que nos conhecemos. Linda. Você é mesmo linda. O que está fazendo? Sinto sua falta. Já faz tanto tempo. Eu tenho estado ocupada. Tenho ficado sozinha. É isso que está acontecendo? Me espere. Ai. Ai. Me solta. Você está louco. O que é isso? O que é isso que estava no meu olho? Não vejo nada. Está bem aí, está bem aí. Nada. Um pouco de pó. Não é isso. Eu tenho certeza que é alguma coisa como uma lasquinha de... De espelho. Pare de me olhar assim. Está tão diferente. Você... Está diferente. Meu olho não está coçando mais, não é estranho? O que é isso? Não. Me abrace. Me abrace, meu amor. Me assegure que tenha um lugar de honra em seu coração. E que sempre terei. Não terá. E não tem. O lugar de honra é para convidados. E você é... A dona do meu coração. Eu o daria para você em uma bandeja de ouro. Se assim o quisesse. Eu não vou pôr de volta esta lasca do espelho em seu olho, meu senhor. Porque, refletindo... Descobri que não me importo mais... Se me vê como sou. Não estou certa de quando esta mudança ocorreu. Mas... Não me importa. Não pode tirar minha coroa. Eu não quero seu coração em uma bandeja de ouro. Eu só quero... Que me tire dele. É você. É você. É você. A mais bela de todas. Que perfume delicioso. Quando foi a última vez que cheirei uma rosa? Não me lembro. É... É como se estivesse perdido. Me perdi durante anos. Papai? Branca de neve. As rosas estão lindas. Mais lindas que as da sua mãe. Oh, querida. Eu tenho sido injusto. Não tenho sido o pai que precisa. E nem o pai que prometi ser a sua mãe. Não sabia que tinha prometido a ela. Claro que prometi. Eu prometi o mundo. Prometi a você também. Eu queria voltar atrás. Queria poder voltar atrás. Como? Eu não sei. Vamos resolver isso enquanto vivermos. Nós podíamos... Branca de neve! Podíamos o quê? O que faríamos? Branca de neve! É como se há muito tempo eu tivesse fechado meus olhos. E agora, de repente, eles se abrissem e... Puff! Olhe para você. Eu devia estar cego. Cego para não ver. Você cresceu. Mas eu não quero. Não deve dizer isso. Eu não quero. Venha, pegue uma rosa. Vá. 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 Excelente. Maravilhoso. Eu também fui. Estava ótimo. Muito. Tirem a mesa. Jogamos, pessoal. Jogamos. Eu estou... Adoro jogados. Não querem jogar um pouco? Vamos jogar um pouco. Ótimo. Querida, vamos jogar mais espalhante. Conte todas as novidades. Eu também estou louca para essa bola. Volte, volte. Dizem que está saindo com a serva deles. Meu Deus, que amor! Como pode se rebaixar desse jeito? Quer que eu ensine como seja homem? Sim, por favor. Os pinos ficam no fim do corredor e você deve acertar a bola neles assim. Muito bem. Não, não, princesa. É mais... mais assim. Só quero o quê? Vai! Olha só quem vai jogar! Vamos ver se joga tão bem quanto fala! Seguiu! É, é, é. Vamos, vamos? Vai jogar! Oh! 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 Muito bom! Muito bom! Calma! Oh! Está frio! Até aqui dentro. Você foi esperto em colocar açúcar. Eu também quero. Eu também quero. Gostaria de um pouco de push para me aquecer. Me desculpe. Está bem? Eu posso... Desajeitado. Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Não sinto em uma só grande raiva. Não, eu mesmo que as, por favor, mas não acredito. Eu também quero. 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 Espelho, espelho mágico. Quem é a mais bela de todas? Não é você. Não é você. Não é você. Sou eu. Aluína? Sou eu. É impossível. Eu sou a mais bela de todas. É uma brincadeira? Eu sou a mais bela de todas. Eu sou a mais bela de todas. Sou eu. Sou eu. De todos esses anos. Eu sou a mais bela de todas. Eu sou a mais bela. Isso é engraçado. Eu sou a mais bela de todas. Sou eu. Sou eu. Eu sou a mais bela de todas. Princesa! Está com frio? Não, obrigada. Estou bem. Por favor. Vista. Princesa, você é tão linda. Não sou, não. A rainha é linda. Eu sou... Maravilhosamente linda. O que quer dizer? Linda. Eu odeio isso. Linda. O exterior de uma pessoa tem alguma coisa a ver com ser humano ou ter respeito ou ter cuidado com os outros? Não. Não. Ser gentil ou generoso. Não. Ser amável, afetuoso, honesto, inteligente. Espere, pare. Por que eu deveria? Por que eu deveria? Eu não o conheço. Conhece, sim. Você só precisa... olhar aqui. Conheço você também. Eu só preciso olhar aqui. Eu sou a mais bela de todas. Não. Eu sou a mais bela de todas. Não. Eu sou a mais bela. Não. Não. Sua Alteza Real. Minha amada rainha. Minha única razão para viver. Por favor, me aceite como seu criado e defensor. Minha vida é sua. Faça com ela o que quiser. Me peça qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Princesa. Hector, é você? Seus pais me enviaram, princesa. Querem vê-la. Agora? Sim, princesa. Querem vê-la a sós. Estou aqui. Estarei aqui. Para onde vamos? Olhar as armadilhas. Mas disse que meus pais queriam me ver agora. A rainha quer coelho no desjejum. Você sabe perfeitamente que se tiver algum coelho nas armadilhas, eu solto. Eu sei. Eu vou ao palácio sozinha. Não, não pode. A rainha ordenou que a escoltasse. Eu não tenho medo do escuro, Hector. Eu sei. Mas devia ter. Oh, não. É o grande urso mau e eu estou tão indefesa. Pobre de mim. Cadê a Branca de Neve? Não está aqui. Ela foi ao palácio ver você. Oh, mas eu vim ao jardim para ver você. Assim ficamos quietos. Branca de Neve. Para que você a quer? Para que você me quer? Adivinhe. Vim. Um rapaz tono. Volte aqui se souber o que é bom para você. Oh, está certo. Vá embora. Corra. Seu idiota. Corra o mais rápido que puder. Salve, Zorin. Corra. Corra de Neve. Boa noite, príncipe. Urso do clã Urso. Sofra tudo por ela. O amor não é lindo? Por quê? Por quê? A rainha me ordenou, mas... não posso. Eu não posso. Ela quer seu coração e ela o terá. Corra, linda garota, corra. Precisa correr, Branca de Neve. Corra! Não! E мозgar. Criança velha... Nós vamos cá. Nós vamos cá. Nós vamos cá. Nós vamos cá! Nós vamos cá. Nós vamos pecar. Nós vamos cá. Nós vamos cá... Mãe! 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 Muito bem feito, Hector. Fez o que eu mandei perfeitamente. Mãe! Bom dia! Agora, vamos ver... Onde está a panela do cozido? Ah! Claro! Está aqui! Príncipe Alfred? Onde está todo mundo? Hector! Hector! Sua Majestade? Se foram embora, teriam pegado o cavalo dele, não é? O que disse, Sua Majestade? Branca de Neve, o príncipe. Você não os viu? Meu bom Deus! O que houve com você? Parece que viu um fantasma. Não, Majestade. Felizmente, não vi. Não! Não estão aqui. Reúna os guardas. Coma antes de sair, querido. Precisa de forças. Forças? Por que está se importando com isso? Coma. Eu não consigo. Os dois passarinhos não devem ter voado para longe. Eles devem estar... voando por aqui em algum lugar. Você tem bastante tempo. Eu vou encontrá-la. Não me culpe se desmaiar de fome. De que lugar você veio? Eu vou encontrar uma voadora. Olá! 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 Tem alguém aí!? Socorro! Socorro! Olá... 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 Ei, pare! Pare, ladrão! O cavalo é meu! Elspeth! Elspeth, aqui! O que está dizendo, querido? O que está vendo com você? Está louca? Ei! Sei que não fala sério. Elspeth, espere, espere! Elspeth! Você acha que vou ficar aqui? Como pode ser tão cruel? Ouvindo você me xingar? O que está fazendo? Enquanto eu... Eu posso ficar junto de meus amigos... E de quem gosta de mim. Espelho, espelho, mágico. Quem é a mais bela de todas? Sou eu. Sou eu. Eu sou a mais bela de todas. Eu sou a mais bela de todas. É mentira. Ela morreu. É um cadáver no chão da floresta. Sou eu. Comida de lobos. Comida de todas. Eu acabei de conferir o seu claresta. A mais bela de todas. Quieta! Ela morreu. E eu sou a mais bela de todas. Eu sou a mais bela de todas, eu sou a mais bela de todas, eu sou a mais bela de todas. Mas o que é isso? Continuem bobeando. Essa vai ficar ótimo. Ah, que bom você voltou. A chaleira. Não dá. Como assim não dá? Boa piada. Boa piada, bem engraçada. Agora me dá, me dá. Um monstro roubou o meu cavalo. Não deu pra eu ir em casa pra pegar. Mas não tem tempestade sem a chaleira. E nem há monstros aqui há muitos anos. A casa será destruída. A chaleira está fervendo o dia todo. Sem cavalo? E agora temos que andar até em casa? Vai, chorão. Eu não acredito, eu não acredito! Eu desisto! As coisas só estão piorando, piorando e piorando. Estou com fome, ô moço? Nós já almoçamos. Encontre-a. 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 Incontre-a. Encontre-a. Janeiro so extremely important. Não posso chegar ao lado. Encontre-a. Encontre-a. O que é isso? Hector! Ele era grande e feio, com verrugas em toda a cara. E uma grande barba preta. E era fedido. Fedido que nem queijo podre. Monstro, uma ova! Está inventando tudo isso! O que é isso? 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 Está muito apertado. Não consigo respirar. Como sempre digo, se quer que tudo saia direito, faça você mesmo. Vamos admitir, nada tem sido o mesmo desde que Domingo desapareceu. Quase nem me lembro dele. Lembrar de quem? Eu sinto falta dele. Quem é ela? O que é isso? Vamos nos esconder. Quem é ele? Tudo bem, sou eu. Como? Não entendo. Domingo? Domingo! Me ajudem. Domingo! Domingo? É você mesmo. Só a metade de mim. Quem é ela? Quem é ela? É uma princesa. Ela é minha amiga. E também amiga dos gnomos. Sabe onde eles estão? Quem? O que aconteceu com ela? Ajudem a levá-la para dentro. Domingo? Certamente é este, rapazes. O fim. Eu estou falando. Finito. Algumas coisas nunca mudam. Se importa de trazer água? Para falar a verdade, eu me importo. Aqui. Não, não, não. Por favor, não me machuque. Acalme-se. Está segura aqui, princesa. Juro, princesa. Somos inofensivos. Inofensivos como... Os dias da semana. De fato, nós somos os dias da semana. Segunda-feira é justo como ele só. Terça-feira é muito generoso. Eu sou terça. E ele é quarta. Quarta-feira só sabe reclamar. Com certeza não sou nada disso. Quinta-feira é muito desligada. Olá, sou quinta. Sou sexta. Sexta-feira é amável e afetuoso. E o amigo sábado? Trabalha muito para viver. Mas a criança que nasce num sábado... É justa, esperta, boa e alegre. Domingo ao seu dispor, Branca de Neve. Eu sei o seu nome há anos. Eu queria lhe dizer o meu, mas... Mas eu não podia. Foi num domingo que eu nasci. Eu sei. Podemos, pessoal? Podemos. Agora que estamos finalmente juntos. Fiquem em fila, pessoal. Vamos fazer um arco-íris. Espelho, espelho mágico. Quem é a mais bela? Sou eu. Sou eu. Eu sou a mais bela. Não se preocupe. Nós vamos tomar conta de tudo. Não podem fazer nada. É a mim que ela quer. Disse uma vez que eu era seu único amigo. Amigos ajudam uns aos outros. Não me deixe de lado. Eu não deixo. Você deixa assim. Não posso evitar. Acompanhei sua vida. Eu vi suas lágrimas. As pessoas a tratam como nós. Só veem um lado de fora. Para eles, somos apenas pequenos. Não querem nos ver por dentro. Por que fazem isso? Medo, talvez. Inveja, eu acho. Por isso que depende de nós ver um ao outro com clareza. Podem mesmo enviar um arco-íris para onde quiserem? Podemos. E descer lá do outro lado, não importa a distância. Se eu me vestir de uma cor, por exemplo, amarelo. Amarelo? Essa cor é minha. Primeiro rouba meu cavalo. Agora quer roubar minha cor? Mas eu não roubei o seu cavalo. Se eu me vestir de alguma das cores, eu poderia fazer parte do arco-íris. Para quê? O meu pai ainda está no palácio. O príncipe também. E os gnomos. Eu tenho que afastá-los da rainha. Isso é incrível. É, certamente que é. É brilhante. É corajoso. Credo, é estúpido. E somos estúpidos por deixá-la ficar aqui. A rainha sabe onde moramos. Esteve aqui e tentou matá-la. Estão lembrados? Pensem no que poderá fazer quando descobrir que ela ainda está viva. Pensem no que ela vai fazer conosco quando descobrir que estamos ajudando. Para com isso, Quark. Mas alguém pensou nisso? Não foi só. Como vai, querida? Eu posso fazer alguma coisa por você, meu bem? Será que eu poderia engraxar o... Por que você não fecha essa sua boca? Me dê uma boa razão. Que tal cinco? Boas razões. Dez. Parem. Ele está certo. Eu sou egoísta de estar aqui. Nada disso. Mas eu tenho medo... Não tem, não. Vamos ao palácio. Eu não. Segurem ele. Peguei a mão dele. Peguei. Me solta. Segura firme. Segura. Não. Solte ele. Com calma. Vamos lá. Isso. Entra aí. Para trás. Vai. Entra aí. Entra. Vai. Corre. Aí. É. Isso. Entra aí. Isso mesmo. Aua. Eu tô... Aua. 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 Amém. E aí, o que você está fazendo? Sai de perto de mim. O que é isso? Não vou deixar eles te forçarem. Você pode escolher. Ótimo. E sabe o que eu escolho? Escolho isso. Vocês podem ficar aqui e morrerem. Não escondemos a chaminé ainda. Acha que precisamos entrelaçar as plantas? Acho que seria muito bom. É, você deve estar certo. Se não vamos fazer nenhum vento hoje, mais um deve bastar. Você quer um grande? Um pequeno, por favor. Quase que visto o meu colete. Mas resolvi que o formal seria melhor para o palácio. Não acha? Está lindo, segunda. Mas não acha que tem muito vermelho? É a cor da animação. Prontos? Tudo bem. Vamos embora. Não se preocupe. Quarta-feira. Espero que você esteja de bom humor esta manhã. Me fale o porquê. Por que ainda está aqui? Nem tente ser gentil comigo. Tenha cuidado. Você tenha cuidado. Não esqueça que ela não tem piedade. Nem a gente. Nós vamos voltar com o seu pai e o príncipe antes. Não abra porta para ninguém. Ninguém. Agora vá para dentro. Eu só queria ter certeza que... Nós vamos sim. Promete? Eu prometo. Agora entre. Obrigado. 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 O que é curioso, os queridos anõezinhos querendo me passar a perna. Os queridos anõezinhos querendo me passar a perna. Onde estamos? Não sei. Já passamos por aqui? Não sei. Onde estamos? Nunca vamos conseguir olhar tudo. Eu sei. Será mais rápido se nos separarmos. Não, você vai por ali. Mais o quê? Não sei. Pete! Pete, o carteiro! O Domingo me disse que estava aqui. O que foi isso? É ela? É ela? Meu Deus! É melhor! Domingo! Pessoal! Socorro! 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 É o Abby! Eu acho que a Abby! Pessoal! Cadê vocês? Pessoal! É falar? Pessoal! Pessoal! Su o Billy. É por isso que elle боится. Não faz sentido, não tem... maçaneta? Cadê todo mundo? Vamos embora! De pressa! Me ajudem! Socorro! Respondam! Eu estou indo! Segunda! Terça! Quarta! Quarta! Você viu ele? Quarta! 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 Segunda! Segunda! Onde você está? Saia! Saia de onde estiver! Onde está ele? Só tem o gol! Arco-íris! Não dá! Não sem todo mundo! Desça! Segure isso no lugar dele! De novo! Seja! 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 Não! Seja! Vamos lá. Não se assuste, meu bem. Os anõezinhos me pediram para passar por aqui. Estão preocupados que prometi a eles vir ver se estava a salvo. Eu não podia deixar ninguém entrar. Ora, não deixou, não é? Eu é que entrei. Quando eles lembraram que não tinha nada para comer em casa, iam voltar para cá. Mas eu disse, ora, eu vou cuidar dela. Vou lhe dar uma das minhas maçãs. Vou lhe dar um tesouro da minha cesta. Uma maçã vai sustentá-la até o jantar, eu disse. E aqui estou. Oh! Conheço você. Eu sei quem você é. Disseram que era gentil. Tão gentil para dividi-la comigo. Conheço esse cheiro. Me lembra... Sem querida? Alguma coisa. De casa? Meu pai... Do conforto? Me falou. Do amor? É a minha garotinha? É a minha garotinha. É a minha garotinha. Amém. Não! 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 Mas tá onde? Não! 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 Experimente, linda garota, e nunca mais ficará cansada ao conforto. Nunca. Eu prometo. Às vezes fico tão cansada. E às vezes se sente tão sozinha. É. Como você sabe. Eu te entendo. Me importo muito com você. Não ficará mais sozinha. Meu bem, dê... Dê uma mordida. Ele não vai parar mais! Não respira, meu bem. Parece que finalmente a deixei sem fôlego. Segura! Segura! O que vamos fazer? Peguei o gorro dele. Vamos levá-lo para dentro. Me ajudem aqui. Não! 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 Acorde! Acorde! O que ela fez com você? É tarde. É muito tarde. Branca de neve! Branca de neve! Não! Uau! Uau! Não! Um. doivent virá-la, não, adeusou, em fär Ah, linda garota, deve ter paz agora em sua mente. E em seu belo coração. Tentamos, princesa. Obrigado, Branca de Neve. Nós... nós tentamos, princesa. E não conseguimos. Todos nós sabemos disso. Não se preocupe. Eu a verei em meus sonhos. Não se preocupe. Eu... 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 Espelho, espelho mágico. Agora, quem é a mais bela da Terra? Sou eu. Sou eu. Eu sou a mais bela da Terra. Sim, sim, claro que é. Claro que sim, mas... Por pouco tempo, pobre querida esposinha morta. O que é isso? Abra aí! O que houve? Está aqui. Irmão, meu Deus! Meu irmão, olha, não funciona. Faça funcionar. Eu quero eu de volta, eu linda. Preciso da minha beleza de volta. Olha, eu espete, eu lhe dei uma vida que faria qualquer um feliz. Mas... Mas? Veja o que você fez. Ela não era nenhuma ameaça até você imaginar que ela fosse. A inveja é uma brasa que vem acesa do inferno. Eu quero eu. Estou implorando, por favor. Que bem ela lhe fez. Não estava satisfeita com ela. Oh, eu estava, estava. Devolve ela para mim, que eu nunca mais vou querer mais nada. Nunca. Me devolve minha beleza. Não posso ajudá-la. Me devolve ela! Não posso ajudá-la. Oh, gente. O que é isso? Pessoal! Pessoal! Ela acordou! De onde vocês vieram? Parem! Parem! E deixem em paz! Parem! Se souberem o que é bom... Eu vou fazer mais do que petrificar vocês desta vez. Eu vou quebrá-los em milhões de pedaços. Vou arrasá-los. Vou ferver-los em óleo. Ah! 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 Adeus, querido Domingo. Obrigada por tudo. Adeus, Branca de Neve. Adeus. Até logo, princesa. Adeus, Branca de Neve. Acabou. É o fim. É quase. Tchau, Branca de Neve. Tchau. Agora é. É, agora é mesmo. Odeio isso. Mas é. É, o fim. Acabou. É, para a bela adormecida agora, pessoal. É, é, é. Amém. Amém.